Fala galera, bom dia, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal Relacionado ao meu carro, um Astra 2001 1.8 E a gente vai instalar hoje um... Hoje eu vou estar fazendo a instalação dessas peças aqui Esse módulo aqui da Tarampis TS400X4 Novinho, lacrado Juntamente com esse kit do 2-way aqui da Bomber Aqui, ó 200 RMS A gente vai estar fazendo a instalação dele Vou mostrar a vocês aqui, ó Vou ligar aqui, ó Bom, a princípio o que eu quero? Eu quero... Eu vou vir lá com o rapaz lá Se a gente tira os alto-falantes que estão aqui Bota esses novos nas portas da frente E como o meu carro é duas portas Eu vou ver se eu boto ali atrás, ó Os da porta que estão na frente Atrás do banco, ali atrás Pra ter aquele som maneiro Minha mídia é essa daqui, ó É 6730DTV da Positron É uma excelente multimídia Completa, bem completa A única ruim dela é que não tem Android Porque se tivesse desse tamanho aqui Um din Com tela retrátil Android Seria uma das melhores que tem no mercado Mas essa daqui não deixa muita desejar também não Ela tem boas qualidades Então, galera, vamos estar indo Se dirigindo até lá o local E talvez eu mostre a instalação Ou não sei como é que vai ser Mas vamos lá Não sei então se eu também vou ter dinheiro Pra pagar tudo Vamos ver como é que vai ser Fala aí, galera, beleza? Vamos aqui É... Ontem eu levei o carro Lá no cara lá pra instalar o som Vocês podem ver aqui, ó Esse som aqui eu já tinha botado Esse aqui é um 6730DTV da Positron Que eu já tinha falado com vocês Aí eu tinha aqui Dois alto-falantes aqui Nessas portas aqui Na verdade eu queria fazer uma substituição Eu queria pegar o bomber que eu comprei E botar aqui E pegar os que estavam aqui E botar lá pra trás Só que pra minha surpresa Eu não sabia Os alto-falantes que estavam aqui Não sei se vai dar pra vocês verem aí Vai dar pra vocês verem aí Mas eles são... Bravox Não dá pra ver por causa das aletas Deixa eu ver E... Eles são Bravox De 100W RMS cada Ou seja, 200 Aí o rapaz que instalou pra mim o som Ele até ia instalar pra mim E falou assim Pô, cara Se eu fosse tu Aconselho deixar esses alto-falantes aí Porque eles são tão bons Quanto os que eu vou botar no carro E realmente eles são Porque eles tem até uma... Uma estrutura diferenciada Ele é até emborrachado assim Em volta assim Por quê? Porque esse carro aqui já teve... É... É... São de mala Que eles são bem potentes mesmo Pesados Aquelas coisas bem grandes Ele já teve Então... Eu já tive meio caminho andado Porque esses alto-falantes aqui Alguém instalou nele E deixou aí Por ser uma... Uma coisa muito chata e complicada De se remover do carro Quando foram vender ele É... Removeram o som da mala E deixaram esses alto-falantes aqui Para minha alegria Então... É... Eu tive esse... Essa benção de Deus aí E... Inclusive tem até uns cabos Que passam aqui assim, ó E vai lá da bateria Passa por aqui, ó Eu vou mostrar vocês ali Como é que eles são São cabos bem... Bem grandes mesmo E outra coisa Olha só como é que ficou A instalação É meio complicado Filmar e... E gravar... É... E segurar o telefone Ao mesmo tempo Num carro duas portas Os alto-falantes Que eu instalhei Estão aqui Cadê? Ó... Ó... Bomber Esse daqui é o kit Seis vias Da Bomber Upgrade De 200... De... 100 watts RMS cada Tem um aqui Aí tem que instalar Os tweets Porque... Não tem espaço Para instalar ali Então... O que a gente fez aqui? Deixamos aqui E botamos uma dupla face Para poder segurar Como esse aqui É... Esse plástico aqui Quando eu vou Tratar do carro Eu passo silicone É... A aderência Fica meio complicada Então... Aqui desse lado Ó... É uma instalação Bem simples O rapaz Ele tirou As borrachas Aqui do lado E foi puxando Os painéis Como já teve Som nesse carro Ficou fácil Fazer todo O processo De puxar o painel Para poder instalar Os alto-falantes Ficou um somzom Do caramba Inclusive Olha só Como é que ficou A instalação Do módulo Essa aqui É a minha mala Ele optou Por prender O módulo No banco É... Porque não tem Outro lugar Melhor Para fazer isso Aí aqui A fiação Que eu falei Com vocês Ó... Isso aqui Vem da bateria Isso aqui Deixa eu identificar O que é o Q Esse aqui Vem do rádio Que é o RCA Esses cabos Aqui São os que vão Para os... Que vai para os falantes Tem aqui ó Dos falantes aqui O remote Também está aqui O negativo Ele reforçou ali ó Reforçou ali O negativo E... Temos aqui E esse aqui Com certeza É o positivo Deixa eu ver Onde que esse cabo passa Não O positivo está ali O positivo Olha o tamanho Desses cabos Aqui ó Bem grande Então ó Com certeza Esses aqui São negativos Ele optou Por não usar Esses negativos Aqui Bonitinho Vou... Depois eu vou Melhorar Isso aqui Porque O carro Ele é todo Aterrado Entendeu? É uma complicação O carro Ele é todo Aterrado Então se esse Positivo Aqui encostar Em algum lugar Vai dar merda Então está aqui ó O módulo está aqui Esse aqui é um TS400X4 Da Taramp De dois homes 400 watts RMS Sem cada saída A gente dá até Para fazer um Bridge aqui ó É... Eu... Eu não sei Porque é... É muito novo Essas coisas Para mim É muito novo Ainda para mim Essas coisas Eu ainda estou aprendendo Mas pelo que eu entendo Do que eu aprendi É o seguinte Cada saída Cada canal desse aqui ó Que tem um Dois Três Quatro Vocês podem ver aqui ó É... Esse com esse Dá um canal Aí esse com esse Dá dois canais Esse com esse Três canais Esse com esse Quatro canais E se a gente fizer A ligação em bridge A gente tem um canal Então É... Cada canal Desse... Desse módulo aqui Ele tem Cem watts RMS cada E... Esses cem watts São entregues A dois homes De... De impedância Se a gente fizer Um bridge Que é Unir esse canal Com esse Pegar o mais E o menos Da... Do alto fome De botar aqui E assim também Aqui também No outro canal A gente vai ter Dois canais De duzentos watts RMS Cada... Cada um Com quatro É... Homes de impedância É... Eu tive uma dúvida Eu não me esclareci Com o rapaz Mas é o seguinte Aqui a gente está usando Metade do módulo Vocês podem ver Duzentos watts RMS Porque os canais Estão aqui Cada um tem cem Então estamos com Duzentos watts RMS Deixa eu ver O que ele fez Aqui Tá Juntando Esses Quatro alto-falantes Que estão aí Espalhados pelo carro Dão quatrocentos watts Cada E pelo que me parece Aqui Ele ligou Eu acho que ele ligou Isso aqui Em paralelo Porque Olha só O alto-falante Ali O alto-falante Tem quatro RMS Cada um E por isso que A gente liga Em bridge Para poder usar Os quatro A impedância Porque quando você Não faz um casamento De impedância Com o módulo E o falante Você tem uma perca De potência RMS no módulo O módulo Ao invés dele Entregar duzentos Ele não vai entregar Os duzentos Ele vai entregar menos E esse problema Se agrava Porque aqui Temos aqui Dois Dois homens De impedância E cada alto-falante Ali tem quatro Eu Pensei Que E O detalhe Tá aqui Parece que ele ligou Em paralelo Paralelo Quando você liga Em paralelo Ele vai Dividir As As impedâncias Ou seja Vez de ter Quatro RMS De impedância Cada falante Vamos trabalhar Com dois Beleza A gente resolveu O problema Da impedância Mas tem um problema Porque Cada falante Tem cem watts Ou seja O canal Só entrega cem Então Por mais que a gente Faça o casamento De impedância Ali Para poder usar Os cem watts De cada canal Os alto-falantes Ainda vão estar É Vai ter Vai faltar módulo Ainda para cada Alto-falante Porque cada um Tem cem Então Eu calculo Duzentos Na linha Por causa Dos alto-falantes Mas o problema Mesmo É a impedância Ele falou Que não tem problema Porque eu estou vendo Aqui Porque se ele Ligasse Em série Em série Eu esqueci O que acontece Quando liga em série Acho que ele soma As impedâncias Como ali tem Quatro Em vez de ter Quatro Vai ter oito RMS Aí vai ferrar O bagulho E outra coisa Importante Não Nunca trabalhe Com o módulo Abaixo da impedância Porque vamos supor Aqui temos dois Ele ligou ali Quatro Dois alto-falantes Em série Aí viramos Aí ficamos com dois É quatro Dividido por dois Dois Se a gente botasse Um terceiro alto-falante Ia ficar menor Que dois RMS De impedância E trabalhar com o módulo Com a impedância mínima Muito baixa Abaixo da impedância Mínima dele O que acontece O módulo vai trabalhar Fora das especificações Ele vai aquecer Muito mais Ele vai aquecer Vai descarregar A sua bateria Vai queimar O teu módulo E vai queimar O teu alto-falante E ainda vai estragar A sua bateria Só pelo fato De você trabalhar Com a impedância Dos falantes Abaixo da impedância Do módulo Por isso que tem módulos Que tem impedância De um home E tem módulos smart Hoje em dia Que trabalha Até com menos De impedância Então essa aqui Foi a instalação Do módulo Eu vou ligar O carro ali Para vocês verem Não vai dar Para mostrar Muita coisa aqui Porque Ainda falta Botar o sub Olha o tamanho Do GNV Deixa eu abrir Aqui para vocês verem Olha o tamanho Do GNV Isso aqui É a mala toda Dá uma autonomia Do caramba também Você anda bastante Com esse cilindro Cheio aqui Mas também A mala Acabou Aí não dá Para me botar Um sub Muito forte Ou muito grande Por causa da mala E também tem que ser Algo pensado Porque como a gente Tem que dividir É a capacidade útil Da mala com o GNV Eu não posso botar Uma caixa sub Ali Para poder Como é que eu posso Dizer a vocês Ficar fixa Então ela tem que ser Destacável Então tem que pensar Muito bem Antes de instalar Uma caixa dessa Daí Tem que ser compacta Mas também Ela não pode ser Muito pequena Porque tem Cada Tem um sub Que tem Só a litragem Então vamos Supor que eu compre Um sub De 12 polegadas E bote Numa caixa Minúscula Não vai dar A litragem Necessária Então Por mais que o sub Seja muito potente Ele ainda vai estar Trabalhando abaixo Do que ele Poderei me entregar E eu não quero isso A gente não quer perder A gente quer Ou ganhar Ou empatar Então no meu caso Aqui Como não dá Para fazer mágica A mala é pequena Por causa do GNV Então a gente Não pode fazer mágica Então a gente Tem que arrumar Um jeito De trabalhar Com o que a gente tem E ainda tem A possibilidade De eu poder Destacar Esse sub Da mala Quando eu for Viajar para um lugar Por isso Que eu optei Instalar Esses alto-falantes Nas portas Porque Do que uma caixa trio Porque uma caixa trio Os alto-falantes Vai estar tudo na caixa Eu vou tirar Eu vou ficar com o que? Vou ficar com nada Então por isso Que eu optei Fazer essa instalação aqui Foi tudo pensado Aí no caso aqui A gente vai botar Aqui um sub Aqui a gente tem 200 Então Os alto-falantes Sub O ufo Tem 4 de impedância Então a gente pode Tranquilamente Botar um aqui De 250 Ou 300 Aqui talvez Nessa saída Que vai fazer O bridge De 200 Ou mais para frente Eu comprar Um módulo Só para o sub Para eu botar Um sub Bem forte Mas também A gente tem que Pensar na bateria Então a gente Não pode Simplesmente Sair botando As coisas Dentro do carro E achar Que vai dar certo Então vou mostrar A vocês ali Como é que ficou Ali a instalação Na bateria Bom galera Estamos aqui Perdão aí Pelo estado Que o cofre está Está meio bagunçado Meio sujo Mas isso aqui São ligações Do GNV Vocês podem ver Que isso aqui É do GNV Acho que é um emulador De bico E aqui Estão as ligações Eu já comprei O carro assim Porque se eu Tivesse comprado E instalado o GNV Não ficaria desse jeito Eu falaria com o cara Para ele poder fazer De um jeito diferente Então está aqui Aqui é a minha bateria Essa aqui é uma Moura de 60 ampere Uma excelente bateria Já tem dois anos Que eu estou com ela É Aqui está a instalação Isso aqui Isso aqui vai lá para trás Olha o tamanho do cabo É bem grande Disjuntou aqui Então Disjuntou aqui Que instalaram Disjuntou aqui Deixa eu ver aqui Esse disjuntou Nossa 300 ampere É bem Esse disjuntou aqui É bem Tem uma capacidade Bem grande 300 ampere Vocês podem ver aqui Cara Eu Tipo assim Na minha cabeça A bateria entrega Até 60 Cadê Essa bateria aqui É de 60 Deixa eu ver aqui Onde que eu acho A informação Eu acho que não vai ter Porque ela Ela se perdeu Com o tempo Porque eu tenho um produto aqui Que eu limpo o motor E eu acabo limpando Essa peça aqui também Essa bateria aqui E ele deve ter tirado A informação Que ela é de 60 Não tem nenhum outro lugar Mas ela é uma bateria De 60 amperes A gente pode ver aqui Que a caixa da bateria Que ela fica Presa Ela Comporta uma bateria maior Esse Astra aqui Comporta uma bateria maior Eu não sei Qual bateria Caberia aqui Eu adoraria Comprar uma bateria maior E botar aqui Porque quem gosta Cuida do carro Então tá aqui Essa aqui é a instalação Isso aqui vai lá pra trás Ele passa por aqui Entra ali Ele passando aqui Foi muito bem feito Aí ele passa por aqui Tudo aqui Aí vem aqui E vai lá pra trás Então eu vou ligar ali O modo rádio Para você ver Como é que tá A instalação Deixa eu ligar aqui Cara Esse carro aqui É demais Ligou Olha o 6730 aí A única coisa Que ficou Ruim Aqui Foi o problema Do De um chiado Que tem agora A gente não tem rádio No carro Porque O que que acontece Eu tenho Essas antenas aqui Vou mostrar pra vocês O vídeo vai ficar longo mesmo Essas antenas aqui Essa daqui É a antena do rádio Antena do rádio E a antena digital Então Eu não consigo Essa antena aqui Eu acho que ela tá Com problema Porque Eu tinha uma outra Uma outra mídia Da Undim Da First Option Que ela é assim Ela encaixa aqui Normal Como Esse aqui E ela tem uma tela Assim Já Fixa No máximo Desse tamanho aqui Assim Então quando eu fui Trocar ela Que eu fui instalar a antena Saiu fumaça Eu achei até Que tinha queimado A minha mídia Mas a mídia não queimou Eu não sei o que aconteceu Saiu fumaça Ficou fedendo pra caramba o carro Eu achei que tinha feito merda Mas graças a Deus Não aconteceu nada Nem com a mídia Nem com o carro Por incrível que pareça O bagulho ali Saiu fumaça Eu vendi ela pro meu primo E a saída do Que é o remote do carro Da mídia Que eu achei que ia dar problema Eu até falei com o meu primo Eu falei Pô cara Eu peguei um outro melhor E E por esse motivo Eu tô vendendo esse aqui pra tua Mas essa saída aqui Eu acho que ela tá ruim Que é a do remoto Aí ele instalou Falou lá o módulo Funcionou perfeitamente Glória a Deus por isso Então estamos aqui É Vou ver aqui se tem alguma coisa Na TV digital aqui Pra poder apresentar a vocês Mas provavelmente Essa merda aqui nunca pega Cara É Nunca Isso aqui Isso aqui Nunca Quase nunca funciona Deixa eu ver Vamos buscar canal Não vai buscar nada não Isso aqui quase nunca funciona Tá sem sinal Sem canais É porque toda vez que você desliga ele Ele meio que perde a bateria P0 alguma coisa aí Perde as informações Não podia ficar essa merda aí Mas isso aqui nunca funciona Mas beleza Achou um canal É Ela não vai pegar Olha o som Então eu vim com essa convicção Valeu a pena Sempre vale né Que Deus abençoe Amém Graças a Deus Antes de uma grande Então o som do caraca Só tem que equalizar Tá ligado Vocês Tem que dar uma equalizada Pra ficar melhor Mas tá mó somzão do caramba Aqui ó Só pra ter vento aqui ó Sai vento pra caramba aqui ó Ali também ó Demais E outra coisa também Que eu arrumei lá também Foi o seguinte Eu levei isso aí Foi no outro cara É Eu tenho um acessório no carro Uma fita LED Aí isso aqui não funcionava Aí eu falei com o cara Pô vamos ver isso aqui Eu Porque quando eu fui instalar Eu tinha feito uma gambiarra Que isso aqui não funcionava E minha gambiarra era o seguinte Isso aqui Eu juntei um fio aqui ó Vocês podem ver até as marcas aí ó Um fio aqui Aqui Pra poder ligar a fita Mas aí ele era conjugado com isso aqui E toda vez que eu ligava isso aqui A fita parava de funcionar Aí eu Falei assim Pô Se toda vez que eu ligo esse botão aqui E a fita não funciona É Gambiarra de algum lugar aí Então eu vou tirar Eu fiquei sem utilizar a fita Até resolver esse problema Pra minha alegria A gente chegou lá Era só o fusível queimado Aí eu falei com ele Pô Deve ser o fusível Eu não troquei Porque eu não sei qual é o motivo De ter nem tirado o fusível daí E não ter colocado Aí Olha Aí eu Também pensei bastante Quando eu fui instalar isso aqui Tá ligado Porque Eu queria que fosse Meio que natural Já Incorporado do carro Essa fita Tem ali ó Tem ali atrás Ali ó Ficou bonito Fica bonito Ela tem várias cores Ela é RGB Ela tem várias cores Apresenta várias cores E todos esses materiais aqui Essa mídia Aquele Alto-falante ali O módulo TS400X4 A fita atmosfera Também da Shocklight Vocês encontram isso tudo Na Rinaltopart O link eu vou deixar aí Na descrição do vídeo E É o meu primeiro vídeo Que eu fiz Agora vamos falar de valores É Eu calculo Que eu gastei Na instalação do carro Com os cabos Com o fio aí Que tinha que comprar Fio paralelo A gente comprou Foi a 6 reais o metro E eu comprei Foi 8 metros desse fio aí Pra passar os alto-falantes Porque esses alto-falantes Eles vão pra cá Então O que que eu queria Eu queria que o módulo Ficasse lá atrás Na mala Melhor pra manutenção Caso alguma coisa acontecesse Então O rapaz Ele passou Ele Pegou A ligação daqui E passou lá Pra trás Pro módulo E Como não tinha cabo E também A ligação elétrica Tá tudo lá atrás Se não é Olha só Como é que é E Vocês podem ver Que esses cabos Grossos assim De De energia Eles são Bem caros Então Eu ia gastar Uma baba aí Com isso aí Se não tivesse Essa instalação Pronta aí Eu só comprei Mesmo Fio paralelo Pra poder ligar Os alto-falantes Lá atrás E Também Tinha até o cabo RCA Também Já no carro Mas estava com problema E teve que trocar Gastei aí Um dinheiro Eu gastei Foi R$48,50 Em 8 metros De fio paralelo R$2,50 Que são esses Fios aqui Esses fios aqui Vocês podem ver Esse verde Foram R$48,50 Depois eu fui Gastei A princípio Eu ia gastar R$120 Na instalação Aí Porque Ele tinha falado É Achei R$120 Porque A gente ia só instalar ali Mas aí Eu falei com ele Pô A gente vai Tirar daqui E botar ali O que vai entrar aí Ficar ali Aí ficou R$150 Mas aí Ele mexeu ali E a gente descobriu Que era um Bravox De 100 watts Cada porta Aí eu Pô Deixa aí Eles são tão bons Quanto que vai entrar no carro A gente instalou Lá Os alto-falantes Da Bomber Lá atrás E ficou esses Bravox Aí Para instalar nas portas Ele cobra R$30 Cada porta Aí Acabou ficando R$150 Mas aí Como meus cabos RCA Que já tinha no carro Passava ali Tava ruim Aí eu tive que pagar Ele ia falar Pô R$50 Aí Aí eu falei Caraca Mano Que isso Cara Eu pensei que ia gastar Só R$150 Já tô em R$200 E pouco Porque Eu tive que comprar O FI paralelo É Mano Vou fazer uma moral Pra tu De R$50 Eu vou fazer por R$30 Ele foi Pegou o cabo lá Passou Tá aí funcionando E aí Eu passei o contato Do meu Do meu parceiro Lá da firma Lá pra ele Pra ele poder pegar As peças lá Com o cara A gente vende Isso aqui tudo Essa mídia Os alto-falantes Tarampes lá Vende igual lixo Lixo assim Diga assim Que vende muito Muito mesmo Muito mesmo TL-1500 TS-400 DS-800X4 MD-1200 HD-3000 Muita coisa Então aí eu fui Gastei Essa baba aí Foram Cento e Cento e Oitenta Que ficou A mão de obra Então ficou R$228,50 Tudo isso aqui E Isso aqui Foi um serviço Por fora Que eu fiz Em outro lugar Eu arrumei Um negócio ali No carro ali E o cara foi E ajeitou Isso aqui pra mim Depois eu falo Isso aqui O rapaz aqui Ele trocou Só o fusível Então O fusível Foi R$90,00 Vamos botar Que a gente Gastou R$90,00 Pra arrumar Isso aqui É isso aí galera Que vocês Curtam o canal O vídeo ficou Um pouquinho longo Vou tentar Encortar esse vídeo Mas Esse foi o meu Primeiro vídeo E minha primeira Minha primeira gravação Já gastei uma baba Já É isso aí varão Até a próxima